Eu reconheço que tem pastores que sabem mais a Bíblia do que eu. Eu reconheço que tem pastores que são mais profundos na palavra do que eu. Eu reconheço que tem pastores que tem uma unção de Deus na vida muito mais poderosa do que eu. Reconheço que existem pastores que tem um ministério muito maior do que eu. Também reconheço pastores que tem uma vida mais santa do que eu. Reconheço também que existem crentes, ovelhas, que conhecem mais a Bíblia do que eu. Porque ter título de ministro do Evangelho não significa que você sabe mais a Bíblia do que outro. Não. Eu creio que tem ovelhas que tem até mais profundidade do que eu. Sim. Tem mais intimidade com Deus do que eu. Eu creio. Só tem uma coisa que as ovelhas não têm mais do que os pastores. Autoridade. Autoridade não. Você pode ter mais conhecimento da Bíblia do que os pastores. Você pode ter mais profundidade do que pastores. Você pode ter uma vida mais santa, de mais intimidade com Deus. Ter revelação que nem pastor tem. Isso tudo não tem problema. Isso é fato e eu estou reconhecendo. Mas mais autoridade que pastor, não. Porque isso é um princípio e eu vou tratar mais tarde na mensagem sobre isso. Também aproveito para dizer que eu não sou paraquedista no mundo evangélico. Eu não cheguei do nada. Eu não cheguei agora. E quem é esse cara? Qual é a origem dele? De onde ele veio? Não, 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 não. Primeiro eu sou de uma família tradicionalíssima nas Assembleias de Deus. Meu pai foi o primeiro malafaia a aceitar Cristo há mais de 75 anos atrás. E depois vieram os seus irmãos e hoje a nossa família tem mais de 300 crentes. A família malafaia é uma família grande. Eu sou, com meus primos, a segunda geração de pastores e filhos de primos, que também são meus primos, meus filhos, meu filho, é a terceira geração de pastores na nossa família. Eu sou de uma família sacerdotal. importante dizer que durante 30 anos eu servia a um pastor. Mesmo sendo conhecido no Brasil e no exterior, programa em rede nacional, eu sou o pastor mais antigo em tempo contínuo na televisão. Agora em maio, dia 5 de maio, completo 40 anos ininterruptos na TV. Adeus à glória. Já tivemos programa dublado em mais de 120 nações do mundo, programa em inglês. Com a queda da televisão, o advento das redes sociais, eu fui enxugando, porque não se rasga dinheiro, porque a televisão perdeu muita audiência e as redes sociais passaram a ter essa audiência, então nós diminuímos. Hoje nós estamos na rede TV, sábado, 9 horas. Tinha um programa em rede diário nacional, certo? Tinha tudo isso. E servia a um pastor durante 30 anos. O meu ministério arrecadava 10 vezes mais do que a igreja, Assembleia de Deus da Penha, como era chamada, eu pertencia. Mesmo sendo, abre e fecha aspas para essa palavra, famoso no mundo evangélico, fiz grandes eventos em lugares abertos, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil em Fortaleza, 250 mil em São Luís do Maranhão, 120 mil com greve de ônibus em Teresina, 150 mil pessoas debaixo de chuva, de chuva forte, em Porto Alegre, fiz grandes eventos. Tenho tido, assim, o privilégio de fazer uma escola de líderes, que nós já investimos nessa escola de líderes, 25 milhões de reais, levando gente, pastores e jovens com pensão completa e hotel por conta do nosso ministério, para poder deixar legado, aprendizado, fazer outros crescerem. Nós investimos nessas escolas que fizemos, ainda continuamos fazendo das LAVEC, mas agora estamos usando mais o templo. Nós investimos mais de 25 milhões para pagar hotel e pensão completa nessas escolas que fizemos. Então, vamos lá.